E aí, Vanessa, tem noção qual é a coisa chata da internet? Eu não. Não? Mostra aqui. É esse aqui, ó. Esse aqui é o Sr. Craze. Ah, é o Craze Frog. É o Frog. Miniatura. E é interessante, ó. Aqui atrás dele, eu tenho uma professora, uma professora de nove anos. E ela vai ler pra mim o que está escrito aqui. Victoria. Hum? Victoria, read the right, right in the back. Ela não sabe dizer, mas ela sabe o que é. O que quer dizer, Vanessa? Uma coisinha enjoada, chata. Coisinha chata, enjoada, né? Pois é. A gente faz um test drive aqui agora. Irritante. E aí, deixa eu pegar aqui. Bom, mano, chega! O que é maluco? BLEE BLEE This is something new. The crazy slide for you. And this time, we're gonna get BLEE CLEMON! Everybody clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Come on, clap, 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 clap your hands. Alright now, we're gonna do the basic steps. To the left. Take it back now, y'all One hop this time Right foot, let's start Left foot, let's start Cha-cha, wrist smooth Turn it out Ah, yeah Cha-cha now, y'all Crazy fart Cha-cha now, y'all Cha-cha again Cha-cha real smooth Let's go to work To the left Take it back now, y'all Two hops this time Two hops this time Right foot, two stomps Left foot, two stomps Hands on your knees Hands on your knees Crazy fart Cha-cha now, y'all Cha-cha again I'm outta here, y'all